Oi gente, hoje eu vou falar sobre transição para o vegetarianismo, veganismo e gases. Muitas pessoas passam por isso, eu já passei por isso, então eu achei importante a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. O que acontece? Quando você tá fazendo uma transição, ou seja, você comia carne, você estava acostumado a comer carne bovina, de frango, porco, etc, peixe... O que mais? Crustáceos, frutos do mar, enfim. E você para de comer essa fonte principal de proteína e passa a consumir fontes principais de origem vegetal, precisa haver uma adaptação da sua microbiota intestinal. Lembrando que tem vídeo aqui falando sobre microbiota intestinal, que é a população de bactérias que vivem no nosso intestino, nosso col, intestino grosso, enfim, né? Nosso organismo como um todo, principalmente nessa parte do intestino. E que talvez ela sofra um pouquinho nessa adaptação. Por isso também é super importante você ir gradualmente diminuindo o consumo de carne. Primeiro a vermelha, que é a que mais demora pra fazer toda essa digestão. A vermelha que eu digo de gado, depois de porco, frango, peixes, enfim, né? Pra que haja essa adaptação mais sutil e você consiga estar equilibrando essa microbiota. Porque o que acontece? Quando a gente tá com desequilíbrio, né, na microbiota, a gente pode ter uma desbiose. E a desbiose, ou até mesmo só esse desequilíbrio, ele pode ocasionar, assim, distensão abdominal, ficar com aquele barrigão que parece que a gente tá grávida. Ou vários gases, fezes, tipo, diferentes, oscilando, constipação, diarreia, enfim, uma baguncinha, né? Um grande erro que eu cometi quando eu parei de comer carne foi querer substituir apenas pelas leguminosas, tá? E a gente já vai falar sobre as leguminosas. Então o que eu fiz? Eu aumentava muito a quantidade de leguminosas e eu não conseguia dar conta de digerir tudo isso. E o que aconteceu? Me deu uma baita de uma desbiose que demorou, ó, pra eu conseguir restabelecer ela. Ficava com gás, ficava com a barriga desse tamanho, estufada, mau humor, uma bagunça. Então, assim, é importante a gente lembrar que quando a gente pensa na proteína, não é, assim, só a leguminosa que vai substituir. As leguminosas, que é feijão, grão-de-bico, lentilha, ervilha, amendoim, que também é uma leguminosa. O que mais? A soja, né? O tofu, o tempé que entram aí. Eles são, sim, grandes fontes de proteína do reino vegetal. Mas a gente também tem proteínas nos cereais, uma grande quantidade de proteína nos cereais. Tem também nas oleaginosas, nas castanhas, nas sementes. E a gente também tem em pequenas porções em outros alimentos. Então, a junção deles todos é o que vai estar fazendo a substituição da proteína da carne. E não somente um alimento. Outra coisa que pode estar ocasionando gases de extensão abdominal é você estar utilizando os grãos. Que são essa riquíssima fonte de proteína que a gente vai precisar ter quando a gente para de comer a carne. Mas não está deixando de molho. Então, deixar de molho todos esses grãos aí que eu já citei é super importante. Por quê? Porque eles têm presentes ali, antinutrientes, fitatos, né? Que fazem com que, além da gente não ter uma boa absorção, né? Uma desabsorção de vitaminas e minerais super importantes, como cálcio, por exemplo. Eles também são super indigestos e agressores para o nosso intestino. Então, como a gente não consegue digerir aquilo legal, virando comidinha para a bactéria grã negativa. E ocasionando fermentação, pudefação, extensão abdominal e a festa toda. Então, como eu normalmente faço quando eu estou cozinhando as minhas leguminosas. Deixa de molho. Eu deixo de um dia para o outro. Eu tenho probleminha. Isso também é muito de pessoa para pessoa, tá? É super individual a questão da digestibilidade com os grãos. Mas eu gosto de deixar de um dia para o outro, tá? 24 horas os grãos de molho e eu vou trocando essa água. Toda vez que eu passo pela cozinha, eu vou trocando essa água. É legal também deixar com um pouquinho de vinagre de maçã ou um limãozinho espremido para melhorar ainda mais essa saída dos antinutrientes. E às vezes, quando eu estou cozinhando, lembrando que deixa na água filtrada esses grãos aí para tirar esses antinutrientes, vai trocando a água. E às vezes, quando eu estou cozinhando, eu prefiro, eu, Bárbara, demora mais. Mas eu prefiro não fazer na panela de pressão, fazer na panela normal. E aí eu vou, ainda quando ele está cozinhando, tirando uma espuminha branca que sai desses grãos. Principalmente do grão de bico, mas tem alguns feijões também que sai bastante. E eu vou tirando com uma concha. Isso ajuda muito essa espuminha branca, que são todos os antinutrientes que a gente acaba ingerindo, causando esses sintomas terríveis. E o pior de tudo, né? Não deixando a gente absorver vários minerais super importantes. Lembrando aqui que você vai ter que ter um pouquinho de cuidado quando você comer na rua, né? Porque normalmente eles não deixam todo esse tempo de molho. Até porque, se for um restaurante grande, eles não têm todo esse tempo de preparo. Ou eles deixam por menos tempo, ou eles não deixam. É all, né? Não deixam nem um pouco de molho. E aí você vai acabar tendo um pouco mais essa distensão abdominal e gases. Outra coisa que a gente também tem que ficar de olho é que quando a gente começa a ter uma alimentação mais plant-based, mais a base de vegetais, de plantas, né? A gente acaba consumindo mais fibras. A gente acaba se alimentando melhor, né? Porque normalmente a tendência é que a gente também diminui industrializados, né? Não é sempre que acontece, não é uma regra. Eu vivo falando isso. Tem muita porcaria aí que é vegetariana e vegana. Vegetarianismo e veganismo não quer dizer que você é mais saudável. Isso depende muito. Assim como não quer dizer que uma pessoa que come carne é mais saudável ou não. São escolhas, é uma questão totalmente individual. Assim como não quer dizer que uma dieta low carb é melhor que... Isso não existe, tá? Mas enfim. A gente acaba comendo muito mais fibras e muito mais saladas cruas, por exemplo. Acaba caprichando naquele saladão, nas verduras e tal. Que tem muita fibra e tem muito fruto olígico, sacarídeos, que são fermentativos, que vão aí ocasionar talvez uma extensão abdominal. Então tem que ter equilíbrio. Tem que comer salada, é maravilhoso pra função intestinal, vai ajudar as fibras ali. Tem que tomar bastante água, mas equilíbrio, tá? Sim, salada, folhas em excesso pode sim acabar te prejudicando e tá gerando aí uma má digestão por conta das fibras também. E pra finalizar, lembrando, tá? Dos excessos. Como eu falei, eu já cometi esse erro há muito tempo atrás. Eu lembro que eu tava na faculdade ainda. Eu falei, não, vou parar de comer carne, vou parar de cultuir, ó. Fui nos grãos, fui nos grãos, nos grãos. Gente, foi a pior coisa que eu fiz, tá? Eu comi em excesso e demorou meses pra eu conseguir melhorar. Então, o mais indicado é que vocês procurem um nutricionista pra tá ajudando vocês adequando aí essas porções. Principalmente se você tá nesse início, né? De quanto como é o correto cozinhar, quanto que eu preciso e tudo mais. E lembrar que o equilíbrio tem tudo na vida, né, gente? É aquela coisa de sempre, né? Equilíbrio, autoconhecimento, autoleitura do seu próprio corpo, tudo que você tá sentindo. Sempre vão te guiar pro melhor caminho. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo com quem tá precisando ver essas dicas. Valoriza aqui pra eu poder fazer mais vídeos pra vocês. Curte, comenta. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!